Amém! Glória a Jesus! Seja bem-vindo ao Repartir, né? Repartir dos Santos nesse dia. Hoje eu tô aqui com o microfone inovando, né? Inaugurando isso aqui, esse microfone aqui pra evitar todo tipo de ruída que tá ventando muito. E isso aqui preserva o áudio. Olha só, tecnologia avançadíssima por aqui. Glória a Deus por esse dia. Hoje é a quinta-feira desse Fluir das Fontes mesmo. E o tema de hoje é Fluir desde a origem que manifesta a cura pela vida que lhe foi acrescentada. E nós vamos ler, e eu quero entrar nessa palavra com você, que você possa desfrutar mesmo. Nós temos aí quarenta minutos e vão ser vinte e um minutos de palavras, sete minutos de oração e doze minutos de dovor. Que você possa desfrutar de cada um. Desfrute, desfrute dos salmos que serão maravilhosos os salmos de hoje, né? A oração poderosa e essa palavra pra você desfrutar no seu íntimo. Como Jeremias, né? Digerir no meu íntimo. E elas foram pra mim gozo e alegria. São o meu alimento de todos os dias. Então, que você possa realmente digerir essa palavra no seu espírito. E levar mesmo pro seu dia a dia essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então, aí já foi esse tema aí poderoso, né? Fluir desde a origem que manifesta a cura pela vida que lhe foi acrescentada. Quero começar aqui, então, a ler por esse tema maravilhoso de hoje. Segunda Reis 2, versículo 19 ao 22, que diz assim. Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu Senhor. Porém, as águas são más, e a terra é estéreo. Ele disse, Trazei-me um prato novo, e ponde nele o sal. Ele o trouxeram. Então, saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele. E disse, Assim diz o Senhor, Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí. Morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Segunda palavra que Eliseu tinha dito. Olha que poderoso. A gente já começa nesse texto. Eu quero trazer algumas coisas já durante esse texto. Algumas marcas. E aquilo que eu fui desfrutando, aquilo que eu recebi também. Pra trazer do que foi pensado desse tema. E quando nós falamos de Jericó, né? Jericó tem uma marca de conquista, porque ele é conquistado por Josué. Então, essa cidade que ele tá falando aqui, se você for ler lá a continuidade desse tema, Porque, em 2 Reis 2, é a passagem ali, né? A continuidade é... Elias é levado aos céus, e Eliseu recebe essa continuidade. E nas águas do Jordão, Há uma abertura poderosa ali, De Eliseu perguntando onde está o Deus de Elias. E recebendo então, Essa porção que ele almejava, Que ele desejava, Por ter abandonado todas as coisas, Pra receber essa continuidade. E aí, ele realmente vai pra Jericó, né? E quando ele chega em Jericó, acontece esse texto que nós acabamos de ler. E aí, falam, né? Os homens falam, olha, essa cidade é bem situada. Jericó é bem situada. Só que havia aí um B.O., né? Nessa cidade, que era, As águas são más, São amargas, As águas são más, E a terra é estéreo. Sabe o que que é isso? Uma cidade bem localizada, Uma cidade conquistada pelo sangue, né? Quando nós vemos a marca de um resgate ali. Porque quando Josué, Com o seu exército, Vem e rodeia sete vezes, né? Pelamos muralhas pela cidade, Rodeia sete vezes, Caem as muralhas. Quem é aqueles que são salvos? Quem é resgatado naquela cidade? É isso aí, Raabe. Raabe e sua família é resgatada pelo sangue, Na porta. Mas não foi sangue, Foi um fio de escarlate. Mas é a marca do sangue. É a marca do sangue de Cristo. E que é a mesma marca no Egito, Quando o espírito da morte passou. E apenas aqueles que tinham nos seus umbrais da porta o sangue, Que é a marca desse resgate, Foram resgatados. Foram salvos. Foram preservados. E aqui em Jericó, A gente vê essa mesma, Essa mesma questão do sangue, Do resgate pelo sangue. Só que quando nós falamos de um resgate completo, Nós lembramos de Cristo, né? Porque Cristo nos resgatou por completo. Onde nós nascemos? Qual é a nossa origem em Cristo? Qual é o nosso resgate de origem? É a costela de Cristo. Quando é furada a costela, Sai o quê? Sangue e água. Jericó, por essa conquista, Por esse resgate, Tem a marca do sangue. E agora, Tem a marca da manifestação, Dessa água também. A cidade era bem localizada, Mas a água agora custava bastante, Porque as águas eram massa. Apesar de toda a logística boa, De tudo que era aparentemente bom e agradável, Naquela região, Naquela cidade, Havia esterilidade. E as águas, Que é da onde sai a limpeza, Que é onde mata a nossa sede, Que é onde purifica, né? Estavam más, Estavam, É, Pra inutilidade, né? Estavam inúteis naquele momento. Então, Existe mesmo, Um resgate pela água, Que é essa manifestação, Da esfera divina, No viver, Diário humano, Que nós estamos falando, Nessa semana, Dessa manifestação, Da esfera divina, No viver diário humano. E é o que vai acontecer, Porque, Apesar da localização, Apesar dessa conquista, O inimigo sempre vai tentar frustrar, E isso é algo que, Nós vivemos diariamente, Nós vivemos e enxergamos, O inimigo sempre vai tentar frustrar, O resgate, A conquista, Aquilo que está sendo conquistado, Sempre vai tentar atacar, Essa conquista, Pra que haja frustrações, Pra que haja murmurações, Pra que haja vitimismo, Pra que haja uma dúvida, Naquilo que Deus te deu como promessa, Quando nós somos resgatados pelo Senhor, E nós nos entregamos a esse Senhor Jesus, Quando nós, Lembra a primeira vez, Quando você entregou a sua vida pra Cristo, E falou, Jesus, Eu quero a ti, Reconheceu, Todos os seus, A sua humanidade falha, E que ele trouxe o seu sangue, Pra reverter todas as coisas, Então, A partir dessa trajetória, O inimigo sempre vai tentar frustrar, Dizer que não é bem assim, Ou que, Ah, Jesus fez isso, Mas olha o que você está fazendo, Será que Jesus ainda continua te amando? Então, O inimigo sempre vai tentar frustrar, Toda conquista e todo resgate, Todo, Porque os dois estão, Estão atrelados, Estão juntos, Toda conquista é um resgate, Também, Então, O inimigo, Ele vai tentar causar essa frustração, Nesse momento, Ele tentou causar essa frustração, Pelas águas, Que não, Eram impróprias pra uso, Em Jericó, Apesar da bem localização, E tal, Eram impróprias, Não, Não tinha, E fora a terra, Que era estéreo, Não tinha fertilidade, Mas eu quero profetizar algo aqui, Que você, Aquele que tem acesso à origem, E tem essa identidade na origem, Carrega em si essa identidade da origem, Está preservada da contaminação, E por isso, Pode então oferecer uma restituição, Pode então oferecer uma reversão, No ambiente que você está, No lugar onde você está, Você carregando, Essa identidade da origem, Você vai manifestar essa identidade da origem, E vai ser preservado da contaminação, Daquilo que é impróprio, Você vai ser preservado, Dessa esterilidade que rodeia, Nessas religiões que rodeiam, Cheia de esterilidade, Nós somos férteis, Nós somos cheios de águas vivas, Que revertem todas as coisas, E tem essa capacidade dada por Deus, Pela dispensação de Deus, Ontem, Foi muito maravilhoso, Porque a gente teve um, Uma visita dos irmãos de Sumaré, E um irmão, Ele compartilhou algo muito legal, Que ele falou assim, Que, Como que a gente expressa, A vida divina de Deus, Não tem como eu expressar, Na minha própria carne, Ou na minha própria, Na minha própria carne, Não, No meu próprio esforço, Deus só expressa a vida dele, Pela vida dele, Então, Isso é realmente, É exatamente isso, Nós carregamos a origem, E nós manifestamos essa origem, Nós podemos restituir todas as coisas, Restituir essas águas contaminadas, Assim como em Jericó, Pela origem, Pela vida de Deus colocada em nós, Porque é só a vida de Deus, Que restitui todas as coisas, Então, Nós buscamos, Essa esfera, Essa esfera da manifestação da vida divina, No viver diário, Humano, Por isso, Eu quero profetizar, Três características, Né, E três marcas, Daqueles que, Dos portadores da vida divina, Que manifestam a economia de Deus, Amém? A primeira delas, Que eu quero trazer aqui, É essa habilitação, Sobre as águas do Jordão, Que nos dão essa autoridade em Jericó, Porque quando nós vemos, A questão de Josué e de Eliseu, Os dois passam pelas águas do Jordão, E os dois tem essa conquista, Então, Ele vai, E vai até lá, E resolve esse beó que estava em Jericó, Eliseu, E Josué conquista essa cidade, Mas os dois passaram pelo Jordão, O Jordão mesmo, O Jordão, Que Cristo também foi batizado, Glória ao Senhor Jesus, E é essa autoridade, Que foi dada para chegar em Jericó, Então, Como foi com Josué na conquista, Na travessia do Jordão, Por essa aliança, Agora também Eliseu, Atravessou esse Jordão, Com a capa, E abre caminhos para possuir também essa terra, Então, Olha que importância, Da habilitação dessas águas na nossa vida, Por isso nós nascemos dessas águas, Habilitadoras em Cristo, É isso que nós carregamos, Para chegar e possuir a terra, E declarar que toda contaminação, As nossas águas vão fluir, E essas águas de origem fluindo, Vão trazer essa limpeza, Vão trazer essa fertilidade, A essa terra, Em nome de Jesus, Amém? Então, A primeira marca é essa habilitação, Olha, Declare isso hoje, Senhor, Eu quero passar por esse Jordão, Eu quero passar por esse Jordão, Como mesmo a vitória de um Egito, E a vitória, Senhor, De uma continuidade, A realmente, Agradecendo por essa capa de continuidade, Senhor, Assim como Elias e Eliseu, E assim como Josué, Do deserto a Jericó, Amém? Existe uma autoridade, No processo que nós recebemos, Ao passar as águas, As águas nos limpa, De todo o achismo que nós temos, De nossa própria capacidade, Porque Deus respondeu Eliseu, Foi Deus que se derramou a Eliseu, Naquele momento de sua pergunta, De seu invocar, Onde está o Senhor? Deus de Elias, Então, Deus o responde, Deus o enche da vida dele, E aí sim, Ele tem autoridade, Para manifestar, E expressar, Aquela autoridade, Porque não veio dele mesmo, Mas veio de uma resposta, Os céus, Os céus respondem, As águas se abrem, Os céus respondem, Te habilita a passar nas águas, E delas não se contaminar, Se elas estiverem contaminadas, Amém? A segunda marca, Daqueles portadores, Dessa vida divina, Que manifesta essa economia de Deus, É a visão da restauração profética, Como somos o sal da terra, Podemos preservar, Os propósitos, Que os anos desviaram, E declarar, Que a presença de Deus, Reestabelece o potencial roubado, E a esterilidade, Não tem mais domínio, Olha, A Jericote, Uma potencialidade enorme, De gerar, Mas, Foi roubada, Foi roubada, Essa fertilidade, Você já teve a sensação, De, Você, Tá, Anos, Buscando algo do Senhor, E quando chega esse momento, E você, Tá vendo, Conquistou as coisas, Parece que vem uma outra avalanche, De esterilidade, Parece que não vai mais pra frente, Seus projetos, Não vai mais pra frente, Aquilo, Enfim, Parece que as coisas não começam a andar, É exatamente isso, É as tentativas, De frustrações, No seu caminho, Mas você tem uma visão, Não uma visão, De, É isso mesmo, Tudo dá errado na minha vida, É sempre assim, É uma montanha russa, Uma hora eu tô lá, Uma hora eu tô aqui, Não, Você vai ter uma visão, Da restauração profética, Declarando, Que você é esse sal, Lembra que a gente leu no texto, E Elias fala, Ele coloca, Num prato novo, E logo eu vou falar, Da marca desse prato novo, Mas esse sal, É o mesmo que Cristo fala, Vós sois, Sal da terra, E luz do mundo, O sal, O que ele servia, Pra preservar os alimentos, Isso a gente aprende, Aprendi na quinta série, Ou na sexta, Não lembro agora, Mas eu aprendi que o sal, Eles usavam pra preservar os alimentos, E hoje também, Pra dar sabor, Pra dar sabor, A comida, Pro alimento, O que é essa marca do sal, É, Somos eu, E você, Que somos a marca desse sal, Esse sal que vai dar sabor, E esse sal que vai, Preservar, Os propósitos, Que devido aos anos, Né, Aos anos de espera, As pessoas desanimam, Ou o inimigo rouba, O inimigo vem pra matar, Roubar e destruir, Não é? Então pronto, Ele vem mesmo pra roubar, Todos esses propósitos, Eternos do Senhor, Mas nós, Pela visão profética, Dessa restauração, Nós não permitimos, Porque nós enxergamos o sal, Que preserva, Nós enxergamos o sal, Que purifica, Nós enxergamos o sal, Que realmente é preservador, E limpador também, E dá sabor, É isso mesmo que eu queria falar, Eu tava lembrando agora, Que falando de sal, Eu lembrei da minha aliança, Né, Eu tô com a minha aliança aqui, Que o Wes me deu, E ele, Ela escureceu um dia, Absurdamente, Quero falar bem brevemente, E eu vi uma receita, Com sal, Sal, Água quente, E também bicarbonato, Né, Que também é um, É um complemento lá, Mas tinha o sal, Coloquei, Gente, Absurdamente, Ficou nova a minha aliança, Eu vou até fazer isso de novo, Ficou nova a minha aliança, Porque o sal tem essa característica, Ainda mais quando ele é, Potencializado, Né, Então, Chega de esterilidade, A morte, Não tem mais domínio, Quando nós, Nascemos de novo, E é essa parte que eu quero profetizar, Que os portadores, Têm essa característica, Da renovação, Pelo prato novo, Veja que, Eliseu, Ele não coloca um prato velho, Né, Pega esse prato aí, Que você está comendo, Pega essa tigela, Aí que você está comendo mesmo, Vamos lá, Vamos usar essa tigela, Não, Pega um prato novo, Sabe o que é essa marca do novo? É a marca de, Odres novos, Nós não podemos, Não dá para se colocar esse sal, Ele vai se contaminar com a comida, Com prato sujo, Não dá, É um prato novo, Deus deseja que nós, Nascemos de novo, E aí sim, Nós carregamos esse sal, Que é o próprio dispensar dele, Dos fragmentos, Dos elementos, Divinos dele em nós, E aí nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo, Por essa marca do novo, Deus quer, Que nós levemos essa novidade, Em novidade, Levar novidade em novidade, Ou seja, Nós somos a novidade, Carregando uma novidade, Porque a remoção das velharias, Nos dão esse espaço, Para o novo se manifestar, Chega de odres velhos, Nós queremos os odres novos, Pratos sujos, Não, Pratos novos, Com esse sal, Que carrega essa cura, E vai acrescentando, E vai acrescentando, Todos os elementos necessários, Olha isso, Que eu quero trazer isso aqui para você, E profetizar isso também, Elisão, Ele pediu um prato novo com sal, E cura aquelas águas, Ele curou aquelas águas, Com esse derramar, Divinamente humanizado, Do sal que somos, Como cristais, Que abençoam a terra, Se formos uma estátua de sal, Como a mulher de Ló, Perdemos a nossa função, Nós não queremos perder a nossa função, O sal, Ele é muitas vezes usado, Por essa marca da purificação, Do sabor, Da preservação, Mas na mulher de Ló, Ele vira uma estátua, A mulher de Ló, Olha para trás, E ela vira uma estátua de sal, Não serve para nada, Não serve para ser pisada, Ou ali ser observada, Mas ficou estagnada, Perdeu o seu move, Perdeu o seu mover, Perdeu a sua função, Nós não somos esses, Nós somos aqueles, Que somos para ser dispenseiros, Sal dispenseiros, Sal dispenseiros, Para dispensar mesmo, Por onde nós passarmos, Porque nós carregamos em nós, Esses elementos, Esses fragmentos poderosos do Senhor, Como cristais, Como mesmo os cristais, Cristalizados nessa terra, Para mostrar em várias faces, De Deus para as pessoas, Se conectarem, Em nome de Jesus, Somos odres novos, Como os pratos novos, E vamos derramar a essência, E não guardá-las, O prato não serviu ali, Apenas para guardar o sal, O prato serviu para derramar, E nós somos estes, Nascidos de novo, Para derramar, Oh Senhor Jesus, Nós queremos derramar, Assim como Isaqueu, Tem essa parte também, Dessa palavra hoje, Eu finalizo aqui, Olha que Isaqueu, Ele era um homem totalmente, Aí corrompido, Contaminado, E o que ele faz? Ele não tinha nem bem localização, E nem estatura, Jericó, O prato não tinha mais ele, Era um homem cheio de riquezas, Mas também estéreo, Porque ele estava só ligado com as coisas dessa terra, Ele não tinha esse sal, Esse novo, Essa novidade de vida, E essa cura, Ele não tinha o fluir da origem, E Isaqueu sobe numa árvore, E o Senhor o vê, O Senhor o enxerga, Porque ele sabia, Que Cristo era a chave, Ele precisava ver Jesus, Porque ele sabia, Que ali tinha uma chave de sua vida, E quando Jesus entra na casa dele, Cara, ele fala assim, Senhor, eu vou devolver, Olha, e quem eu fiz mal, Eu vou restituir quatro vezes mais, E eu creio muito, Que essa entrega de Isaqueu, É a marca dessa purificação dele, É a partir desse momento, Que Isaqueu se olha, Enxerga, E fala, Cara, é isso, Essa é a minha origem, E eu vou abandonar tudo, Que eu achei que era a minha origem, Toda essa questão de comércio, Chega, Porque agora eu encontrei, Aquele que é a minha fonte, E eu vou restituir, Senhor, E o que Jesus fala, O que Jesus fala para Isaqueu, Assim que ele fala isso, Olha aqui o que ele diz, Lucas 19, 1 ao 10, Eu vou ler aqui o versículo, Aqui no finalzinho, 9 e 10, Por aí, Ele desceu, Recebeu com alegria, Todos que viram isso, Murmuravam, Sempre vai murmurar, As frustrações, O murmurinho aí, Das pessoas, Sempre vão tentar invalidar, A visita, E a experiência de Cristo, Com a sua vida, E aí fala, Senhor, Resolvo dar aos pobres, A metade dos meus bens, E se em alguma coisa, Eu tiver defraudado alguém, Restituo quatro vezes mais, O que é isso? A ocupação, Daquele que recebe um prato novo, E ocupa as águas contaminadas, Para reverter todas as coisas, Então Jesus lhe disse, Houve salvação nessa casa, Porque também este é filho de Abraão, Porque o homem veio buscar, Salvar o perdido, Essa realidade Jesus deseja, Que todos se tornem filhos de Abraão, Filhos daquele que entregou, A Melquisedeque, Reconheceu o rei e sacerdote, E nós somos esses, Porque nós reconhecemos a nossa origem, Sabe que, Olha, Eu vou dizer aqui, Mas eu creio que Abraão reconheceu a sua origem, Abraão viu a Cristo, Viu a Cristo, Viu o substituto que viria ao mundo, O último Adão, E por isso ele reconhece, Entrega aquele, Aquela entrega, O dízimo ele entrega, Aquele que ele reconhece, Que é a sua origem, E nós vamos fluir nessa origem, Porque Zaqueu recebeu essa origem, E passou a carregar em si a sua identidade, Onde está a marca da identidade dele, Como essa origem, A partir do momento que ele fala, Senhor, Eu vou restituir quatro vezes mais, Eu vou entregar a metade dos meus bens, Eu vou entregar tudo, Porque a entrega, É a marca daqueles que foram resgatados, Porque aquele que entregou tudo por nós, Agora, Também nós entregamos tudo, Por ele, Em nome de Jesus, Glória a Deus, Ficou essa palavra, Fluir da origem, Faça sua entrega, Nossa chave Pix, Igreja, Igreja, Vinhedo, Arroba de mil.com, E também vou deixar o número aqui, Para você, O número da chave Pix, Também em celular, Caso for melhor para você, E glória a Deus por essa palavra, Glória a Deus pela sua vida, Fique aí com o restante, Dessa reunião maravilhosa, Eu vou ficando por aqui, Shalom. Senhor Jesus, Nós nos inclinamos, Uma vez mais, Diante do teu trono, Senhor, Chegamos, E nos achegamos, Como servos, Do Altíssimo, E clamamos agora, Ao trono da graça, Senhor, Ao trono de misericórdia, O favor imerecido, Que o Senhor possa, Agora, Estender, Senhor Jesus, As tuas mãos, Estender, Senhor Jesus, O teu favor, A todos nós, Nos devolvendo, Todo o direito de lutar, Eu oro agora, Senhor, A cada um que se conecta, Senhor, Nessa manhã, Nessa tarde, Nessa noite, Senhor, Nessa linha que é atemporal, Que é a linha do nosso espírito, O qual podemos acessar, Através da intimidade, Toda e qualquer resposta, Que o Senhor dê agora, A cada um dos meus irmãos, A resposta para esse dia, A resposta que vai nos manter, Inabaláveis, Que vai manter, A nossa definição, Que vai manter, A nossa consagração, A nossa ousadia, O nosso despojo, Em nome de Jesus, Dê a cada um dos meus irmãos, Hoje, Senhor, O direito de lutar, A voz edificadora, Em nome de Jesus, Senhor, Nós oramos agora, Denunciando, Toda e qualquer divisão, Todos os interesses, Que são humanos, Senhor, Que são definidos, Pela vaidade, Que são definidos, Pela mentira, Que são definidos, Pelo engano, Nós desligamos, Agora, Senhor, Todas as motivações, Que são contrárias, De uma estrutura, Que esmaga, De uma estrutura, Que não assume, De uma estrutura, Senhor, Que gera órfãos, De uma estrutura, Senhor, Que rejeita, De uma estrutura, Que não alimenta, Que não cuida, Senhor, De uma estrutura, Que só quer, Reproduzir, Sem nenhum significado, Sem nenhum temor, Sem nenhum amor, E nós agora, Interferimos, Com sabedoria, Assim como, Salomão, Interferiu, Senhor, Com sabedoria, Pra definir, O real sentimento, Pra definir, A maternidade, Pra definir, A concepção, Pra definir, A responsabilidade, Em gerar, Pra ti, Senhor, E nesse dia, Nós oramos, Em nome de Jesus, Pra que a sabedoria, Penetre o nosso coração, Pra que a sabedoria, Seja mesmo, Liberada, Do seu trono, Até as nossas vidas, Nos inclua, Nessa sabedoria, E nos dê a capacidade, De discernir, O que é estrutura, O que é falha, Senhor, O que é somente reprodução, Por volume, Pra dividir, Senhor, Aquilo que é realidade, Assim como somente a tua palavra, Tem capacidade de dividir, Senhor, Aquilo que é alma, E aquilo que é espírito, Nos dê hoje também, A capacidade de discernir, Senhor, O que, O que não vem de ti, O que não vai poder subsistir, O que não vai prevalecer, Nos dê hoje essa consciência, Pra que possamos investir o nosso tempo, Investir os nossos recursos, Investir o nosso espírito em consagração, Naquilo que é inabalável, Em nome de Jesus, A tua palavra diz que, Ora, Esta palavra, Ainda uma vez por todas, Significa a remoção, Dessas coisas abaladas, Como tinham sido feitas, Para que as coisas que não são abaladas, Permaneçam, Senhor Jesus, Que possamos ver, Senhor, Os resultados, Que possamos ver, As testificações, Daquilo que é abalado, Daquilo que é abalável, Com as coisas que vão permanecer, Que as palavras e promessas no nosso espírito, Sejam mesmo testadas e aprovadas, E o que é abalado, Senhor, Perca agora a força, Que seja tirado de dentro de nós, Que seja removido do meio, Do nosso entorno, De onde estamos, Do que estamos edificando, E sonhando, Senhor, Para que as coisas que são, Possam permanecer, Em nome de Jesus, Eu oro agora por novos sonhos, Eu oro agora, Senhor Jesus, Por novas ideias, Que saem desse mesmo trono, Em nome de Jesus, Que permaneça, Aquilo que vai resultar em unidade, Em restauração, Em edificação eterna, Em cião, Em nome de Jesus, Senhor, Nos envolva e nos chama para obras, Senhor, Eternas, Que o nosso coração esteja voltado, Que a nossa mente seja inspirada, A tudo aquilo, Senhor, Que pode permanecer, Quando vier o fogo, Quando vier a aprovação, Em nome de Jesus, Assim como eu orei no começo, No direito de lutar, Assim que o Senhor entregou para Esther, Senhor, O que não permaneceu, Foi tudo aquilo que o inimigo, Planejou, Foi tudo aquilo que ele semeou, Foi tudo aquilo que ele orquestrou, Senhor, Nada disso permaneceu, Tudo isso foi frustrado pela consagração, Foi frustrado pelo discernimento, Foi frustrado pela ousadia, Por isso que no dia de hoje, Nos dê essa capacidade, Nos batiza, Senhor, Com essa capacidade do Espírito, De permanecer, Porque nós estamos em unidade, Em uma só voz, Em um só sentimento, Em um só propósito, Que Sião permaneça, Que Sião seja edificada, Que a aliança do Senhor, Seja estendida, Em nome de Jesus, Nós não, Senhor, Somos promotores, De perder, Da morte, Não, Nós somos promotores, Da aliança e da vida, E se necessário, E se necessário for, Perder para ganhar, Na dimensão da aliança, Que assim seja, Que assim seja, Que o Senhor hoje estabeleça, O Seu trono, Que o Senhor hoje manifeste, O que é inabalável, Em nome de Jesus, E o que o Senhor gere, E no nosso espírito, Senhor, A nossa definição, Para que em momento algum, A gente escolha, Pela divisão, Em nome de Jesus, É o que eu oro, É o que eu consagro a Ti, É o que nós aspiramos, Desse altar, Redentor, É desse altar, Que tem fogo consumidor, Em nome de Jesus, Amém, E amém. Salmo 128 Bem-aventurado aquele, Que teme ao Senhor, E anda nos seus caminhos, Do trabalho, Da Tuas mãos, Comerás, Feliz serás, E tudo te irá bem, Tua esposa, No interior da Tua casa, Será comum, A videira frutífera, Teus filhos, Como rebentos de oliveira, A roda da Tua mesa, Assim será abençoado o homem, Que teme ao Senhor, E éis como será abençoado o homem, Que teme ao Senhor, E éis como será abençoado o homem, Que teme ao Senhor, E éis como será abençoado o homem, Que teme ao Senhor, O Senhor te abençoa, E te abençoa desde Sião, Para que veja a prosperidade de Jerusalém, O Senhor te abençoa desde Sião, Para que veja a prosperidade de Jerusalém, O Senhor te abençoa desde Sião, Para que veja a prosperidade de Jerusalém, O Senhor te abençoa desde Sião, Para que veja a prosperidade de Jerusalém, Durante os dias de tua vida Veja os filhos de teus filhos Durante os dias de tua vida Veja os filhos dos teus filhos Durante os dias de tua vida Veja os filhos dos teus filhos Durante os dias de tua vida Paz sobre Israel Salmo 130 Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz Estejam alerta aos teus ouvidos, a minhas súplicas Se observares iniquidade, quem subsistirá? Contigo, porém, estou perdão para os que te temam Aguardo, Senhora, minha alma, o aguarda Aguardo, Senhora, minha alma, o aguarda Aguardo, Senhora, minha alma, o aguarda Aguardo, Senhora, eu espero na sua palavra Oh, eu espero na sua palavra Eu espero na sua palavra Oh, eu espero na sua palavra 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 Das profundezas clama a ti, Senhor Escuta minha voz Estrejam alerta os teus ouvidos A minha súplicas Se observar a sinigüidade Quem subsistirá Contigo por aí está o perdão Para os que te temai Aguardo, Senhor Aguardo, Senhora minha alma Aguardo, Senhora minha alma Aguardo, Senhora minha alma Aguardo, Senhor Eu espero na sua palavra 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 A minha alma anseia pelo Senhor Mas que os guardas pelo romper da manhã Pelo romper da manhã Espera Israel no Senhor Pois do Senhor a misericórdia Nele copiou-se a redenção Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades Nele a misericórdia 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 Aleluia Aguardo, Senhora minha alma o aguarda Aguardo, Senhora minha alma o aguarda Aguardo, Senhora minha alma o aguarda Aguardo, Senhor Eu espero na sua palavra 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 Salmo 133 Como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos Como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos Como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos Como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos Aleluia Senhor E como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos E como é bom e agradável viverem unidos, unidos os irmãos E como o olho precioso sobre a cabeça ao qual desce para a barba A barba de arão e desce para a gola das suas vestes É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião É como o orvalho do irmão que desce Aleluia! E ali ordena ao Senhor a sua benção e a vida para sempre Nos montes de Sião Nos montes de Sião E ali ordena ao Senhor a sua benção e a vida para sempre Nos montes de Sião Nos montes de Sião Aleluia Senhor E todos juntos E todos juntos cantamos E que león amas do A sua misericordia é para sempre Que león amas do A sua misericordia é para sempre E que león amas do A sua misericordia é para sempre E que león amas do A sua misericordia é para sempre E que león amas do A sua misericordia é para sempre E que león amas do A sua misericordia é para sempre E que león amas do A sua misericordia é para sempre E a vida para sempre nos montes de Sião, nos montes de Sião. E olha e ordena o Senhor a sua benção e a vida para sempre nos montes de Sião, nos montes de Sião. Aleluia, Senhor! Todos juntos cantamos. E que le olam hasdo, a sua misericordia é para sempre. E que le olam hasdo, a sua misericordia é para sempre. E que le olam hasdo, a sua misericordia é para sempre. E que le olam hasdo, a sua misericordia é para sempre. Salmo 87 O Senhor edificou sua cidade sobre o monte santo. Ele ama as portas desse alma do que em qualquer outro lugar. De Jacó De Jacó O Senhor edificou sua cidade sobre o monte santo. Ele ama as portas desse alma do que em qualquer outro lugar. De Jacó De Jacó Coisas gloriosas são ditas de ti, oh cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti. Coisas gloriosas são ditas de ti, oh cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti. Entre os que me reconhecem, incluiré Raab e Babilônia, além da Felicia de Tiro e também da Etiópia. Como se estivesse nascido em Sião, de fato acerca de Sião se dirá. E todos esses nasceram em Sião. E todos esses nasceram em Sião. E todas esses nasceram em Sião Com danças e cânticos dirão em Sião Estão nos as origens Com danças e cânticos dirão em Sião E com danças e cânticos dirão em Sião Estão nos as origens Com danças e cânticos Aleluia Oh, 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 em Sião Estão nos as origens Oh, 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 em Sião Oh, 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 esse é o que está nos as origens Oh, 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 esse é o que está nos as origens Oh, 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 esse é o que está nos as origens Oh, 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 oh E coisas gloriosas são ditas de ti, oh, cidade de Deus Coisas gloriosas são ditas de ti E coisas gloriosas são ditas de ti, oh, cidade de Deus Coisas gloriosas são ditas, aleluia Oh, 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 esse é o que está nos as origens Oh, 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 esse é o que está nos as origens Oh, 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 oh Oh, 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 esse é o que está nos as origens Oh, 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 esse é o que está nos as origens Oh, 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 oh E coisas gloriosas são ditas de ti, oh, cidade de Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus